Eu joguei um novo RPG, Meta for Re-Fantasy, que vai ser lançado nessa semana e já chega muito hypado. E a ideia desse vídeo é comentar com vocês o que eu achei do jogo até agora. Vamos então conversar um pouco sobre esse jogo e eu quero comentar como é que foi a minha gameplay. Então, bora lá! O Meta for Re-Fantasy é o novo RPG desenvolvido pelo Studio Zero, que é um estúdio que pertence à Atlus, responsável por franquias premiadas ali como Shin Megami Tensei e Persona. E esse novo game lhe promete uma história épica, personagens interessantes, além de um combate maneiro. Pelo menos essa tem sido a nossa expectativa nos últimos meses, considerando a nossa experiência com os games da Atlus, além de todos os prêmios que eles já ganharam. E aqui no Meta for Re-Fantasy a gente assume o controle do protagonista, que é um Elda, né? Considerado a raça mais inferior da sociedade. E aqui a gente já parece ter um dos elementos centrais da história, que é justamente essa divisão de classes. E logo no início do game a gente acompanha um cara ali que é o Luiz, que assassina o rei e faz o reino mergulhar no momento de incertezas ali, que é o conflito que vai dar início à nossa história. Enquanto isso, o nosso protagonista começa a jornada dele num local ali no deserto. Ele é acompanhado por uma fada gálica e ela menciona que ninguém ali pode descobrir qual é a nossa missão. Mas o nosso protagonista não parece lembrar bem qual é essa missão. Aí nesse ponto o game começa a nos ensinar as primeiras mecânicas. E a primeira delas é a visão feérica, que permite que a gente use a visão da gálica pra analisar o ambiente. Nesse primeiro momento a gente pode analisar os inimigos, mas ainda não consegue identificar o nível de poder deles. Mas mais pra frente a gente vai conseguir identificar se um inimigo é mais fraco ou mais forte que o nosso personagem. Então nesse ponto da história o game nos sugere avançar evitando os combates. Aí a gálica conversa com a gente pra nos lembrar da nossa missão. A ideia é a gente chegar até a capital pra se alistar como guarda no centro de recrutamento. E que isso poderia ajudar de alguma forma a definir os rumos do país. Então é pra lá, pra capital, que a gente avança agora. E aí quando a gente chega lá dá pra notar que a cidade tá com aquele burburinho por causa da morte do rei. Alguns desconfiando que ele pode ter sido assassinado. Enquanto outros aqui tão prevendo a possibilidade de rolar uma guerra de disputa pelo poder. E aí que a gente saca qual é a missão do protagonista, né? Que é se infiltrar no exército a pedido de um sábio ali da corte do rei assassinado. Pra gente conseguir entregar uma mensagem pra um contato importante. E além disso, o príncipe, herdeiro do trono, né? Ele tá sofrendo com uma maldição preso ali na cama há uma década. Mas aparentemente ele ainda teria condições de assumir o trono, só que ninguém sabe disso. Como o nosso personagem tem uma ligação com o príncipe. A nossa missão também tem a ver com a sucessão ao trono, né? Mas a gente vai precisar agir em segredo sem que ninguém saia. É uma história que ela começa bem interessante, porque a gente fica com vontade de saber mais o que tá rolando, né? Qual vai ser exatamente o nosso papel na história? Por que exatamente esse cara aí, o Luiz, ele é o vilão que matou o rei? São muitas perguntas aqui no início, né? E conhecendo os games da Atlus, né? O game ele não deve entregar todas as respostas logo de cara, né? Esse é aquele tipo de jogo que costuma ter dezenas, né? Pra não dizer mais de uma centena de horas de duração. Então normalmente a gente tem muito tempo pra se acostumar com aquele universo. conhecer bem os personagens e mergulhar de cabeça nos eventos daquele conflito. Mas mesmo sendo um game provavelmente muito longo, ele conseguiu logo de cara me prender nessas primeiras horas que eu joguei. Bom, e depois de passar um tempo ali na capital, a gente consegue, no centro de recrutamento, se infiltrar no exército e logo depois já parte pra nossa primeira missão na guarda. E a primeira missão, ela envolve um ataque que rolou num forte ali perto, né? É nessa primeira missão também que o game, ele nos ensinou as primeiras mecânicas relacionadas ao combate. A gente tem como iniciar os confrontos direto no modo tático, que é o modo clássico ali por turnos, como a gente vê no Persona. Aliás, esse game, ele tem muitas referências à Persona, né? Tanto no estilo de combate, como no visual, na interface e por aí vai. Mas uma diferença no combate aqui é que a gente tem a opção de atacar o inimigo no modo de luta em tempo real. Dando ali alguns primeiros ataques de surpresa no inimigo. E quando terminar o nosso vigor, aí sim começar no modo tático. Dessa forma, né? A gente pode pegar o inimigo de surpresa, já dar um pouco de dano nele e só aí começar o combate por turnos. Essa mudança, ela parece muito sutil, né? Mas ela já faz toda a diferença e torna o combate ainda mais dinâmico. Até porque a gente vai descobrir mais pra frente que, dependendo do nível de dificuldade do inimigo, a gente nem sequer precisa iniciar o combate tático, né? Dá pra matar o inimigo ainda no modo de ataque em tempo real, quase como se fosse um hack and slash. Ou também dá pra usar esses ataques dinâmicos pra atordoar o inimigo antes do modo de combate tático, né? São várias opções diferentes, então a Atlus deu uma renovada no combate que eu já curtia no Persona e que ficou ainda mais maneiro agora. Aí o game, ele nos explica como usar as técnicas no combate tático, que são as magias. Nesse começo, a gente tem como usar o fogo de mago pra castar magia de fogo ali nos inimigos. Então a gente tem aquele esquema tático em combate por turno, né? Dá pra castar magia e com isso gastar mana, ou fazer os ataques físicos normais, ou gastar o turno pra usar algum item de cura, por exemplo. Também dá pra usar a defesa naquele turno e com isso minimizar os danos que o nosso personagem sofreria. Isso é uma boa opção quando a gente vê que vários inimigos querem atacar o mesmo personagem da nossa parte. Aí no final do combate a gente coleta o loot, podendo ganhar ali itens, dinheiro e também XP. Aí conforme a gente upa o nosso personagem, a gente pode ir alocando pontos e atributos ali como força, pra aumentar o poder de ataque, ou agilidade pra melhorar as taxas de acerto crítico de evasão. Então nesse sentido dá pra formar algumas builds interessantes. Bom, como a gente também vai ter companions em algumas missões, a gente vai precisar ajustar os equipamentos deles também. E no final dessa primeira missão aqui a gente tem uma boss fight muito maneira ali, então já dá pra ter uma noção do tipo de desafio que a gente vai ter quando precisar enfrentar lutas mais longas contra inimigos mais poderosos. E o game aqui nos introduz o conceito de arquétipo, que é quando o nosso personagem consegue usar como se fossem magias mais poderosas ali durante o combate. O arquétipo ele seria um espírito de virtude heróica, que é um poder de transformação que se manifesta só ali em grandes heróis. E aí nesse primeiro arquétipo que a gente tem acesso, a gente pode usar inicialmente magia de vento e também uma magia de cura pra rilar um aliado ou nosso próprio personagem. E eu já adianto pra vocês, nas missões seguintes a gente tem mais oportunidades pra testar essas mecânicas de combate, e o game ele se torna viciante nesses momentos, viu? O combate ele é muito bom e da forma como ele foi estruturado ele é muito fluido. O tempo inteiro a gente avança, encontra um grupo de inimigos, aí a gente usa a nossa visão férica pra ver o nível desses inimigos. Se os inimigos aparecerem em azul, eles são mais fracos que a gente, então nesse caso o ideal é matar eles direto, sem eles sequer abrir o modo tático. Se os inimigos tiverem o mesmo nível que a gente, eles vão ficar em amarelo. E os inimigos em vermelho, né, eles são os mais fortes que a gente, então nesse caso o ideal é ou fugir ou ter um cuidado extra aqui nas lutas. Mas é viciante a gente upar o nosso personagem e aos poucos ver os inimigos que antes eram difíceis começarem a ficar mais fáceis. Sem contar o que pra mim é um dos pontos altos no game, né, que é a trilha sonora. Tem momentos muito épicos aqui nesse começo de jogo com algumas músicas muito boas. É impressionante como esse trabalho de trilha sonora foi bem feito no jogo. E outro ponto muito bem trabalhado é o visual do game, né. Os gráficos eles costumam ser sempre um ponto positivo nos games da Atlus, mas o visual detalhado das animações aqui tá acima da média. A impressão que dá às vezes é como se a gente estivesse assistindo a um anime ali de altíssima qualidade. Então o que eu vou falar pra vocês aqui do Meta for Re-Fantasyon, né, depois de jogar algumas primeiras horas. Pra quem que eu acho que esse game é feito? Eu curti demais o jogo, é o tipo de game que eu me vejo jogando ali por muitas horas. Se tu curte os games da série Persona, provavelmente tu vai adorar aqui também o Meta for Re-Fantasyon. A história, apesar de ainda tá bem no início aqui pra mim, já me pegou logo de cara. Ela mistura elementos de fantasia que aproximam até a narrativa mais da pegada épica de um Final Fantasy do que da própria série Persona. O combate ele é muito fluido e como eu disse pra vocês, né, pra mim é viciante. Os gráficos e a trilha sonora também estão insanos. E o game ele tá com legendas e interface em português brasileiro, né, o que pra mim é espetacular. Sem contar que o nível do voice acting também tá muito bom. Provavelmente a galera que curte esse tipo de jogo vai gostar demais. Agora se tu é daquele tipo de jogador que não curte jogo com muito, mas muito diálogo, e também não é fã do combate por turnos, apesar desse combate ter elementos mais action, talvez o game não seja pra ti. Mas como eu falei pra vocês, né, eu curto demais esse estilo e já coloco o game entre os melhores do ano até o momento. Certamente eu vou querer jogar mais e explorar esse universo do Meta for Ray Phantasy. Lembrando que o game ele vai ser lançado agora no dia 11 de outubro pra Playstation 4 e 5, Xbox Series S e X e PC, e ele já tem uma demo gratuita pra quem quiser testar as primeiras horas antes de comprar o jogo. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comentem aqui pra eu saber a opinião de vocês sobre o Meta for Ray Phantasy. Lembrem de dar um like se vocês curtem esse tipo de vídeo aqui no canal. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!